Galera essa é a lista de indicados do Oscar 2022, olha pra variar tem polêmica Homem-Aranha foi ignorado, completamente ignorado, atores e atrizes tipo favoritos do público também não estão lá, alguns recordes de indicação também, então gruda aqui que eu vou desenrolar essa lista pra você agora, hoje eu tô pra treta hein, vamo lá Uma coisa é certa, é que quem se dá bem na vida estuda pra sempre, por isso você tem que escolher uma profissão que dê segurança em qualquer situação e se atualizar o tempo todo, você achou difícil? Relaxa que a solução está aqui tá, o plano vitalício da Dunk Coach, a programação, games, marketing digital e empreendedorismo são áreas que desviaram da crise e cresceram durante a pandemia, pra melhorar a Dunk Coach dá os melhores e mais completos cursos do país e você vai pagar uma única vez de estudar pra sempre, no plano vitalício da Dunk Coach você tem acesso ilimitado a todos os cursos atuais e futuros, são mais de 7 mil aulas e 100 certificados nos módulos web e mobile, desenvolvimento de games, empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, habilidades extras, inclusive meu treinamento viver de YouTube e vários outros, tá bom ou você quer mais? Então toma mais! Com o plano vitalício da Dunk Coach você começa a estudar agora mesmo pelo computador ou pelo celular e você pode assistir a aulas offline, você economiza mais de 10 mil reais se fosse ter tudo isso separado e com prazo de validade além disso na Dunk Coach você tem suporte personalizado, atualizações constantes, garantia de aprendizado, tudo isso com zero custo adicional seja um membro eterno, Dunk Coach, clicando nesse link agora, bora garantir o teu lugar onde o dinheiro tá né Hey Nerd Trans, Peter aqui! A cerimônia do Oscar, galera, é sempre tipo uma caixinha de surpresas, concorda? Com mais antenado que a gente seja, que a gente esteja ligado no meio pop, todo ano é a mesma coisa né? Quando brota a lista de indicados aparecem as bizarrices dessa lista e eu já vou adiantar a maior delas Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não tá na lista dos melhores filmes de 2021 Ah, Peter, uma filme de super-horói e nunca entra em Oscar, pô, para por aí né? Isso é coisa do passado, é só você lembrar do Pantera Negra Teve lá 7 indicações pro Oscar em 2019 e Coringa teve 10 indicações de 2020, então não tem mais isso né? E os dois, tanto Pantera Negra quanto Coringa estavam na briga pelo prêmio principal que é o de melhor filme, tipo, é o top do prêmio, da premiação do Oscar Então assim, galera, tipo, não tem mais como a gente esconder isso De uns anos pra cá, o Oscar não ignora mais os filmes de heróis E se a gente levar em consideração o estouro que foi Homem-Aranha no ano passado Não faz sentido nenhum, ele não tá pelo menos concorrendo a melhor filme Pô, é só você pensar comigo, você não achou pra você não foi o melhor filme? Tudo bem, acho que pra maioria que tá aqui deve ter sido porque vocês estão aqui pra filme de super-horói Mas se já tem muita gente que gostou, por que que pelo menos ele não tá concorrendo? Porque além de ser recordista mundial de bilheteria, Homem-Aranha agradou demais Dá pra dizer que foi unanimidade? Ou você chegou a ver alguma crítica negativa sobre esse filme? Eu não vi Você viu alguma crítica negativa? Porra, se não tem nenhuma, como é que ele vai? Como é que ele não vai nem se indicar, nem pensarem nele? Olha no Rotten O público avaliou em 98%, a crítica tá em 93% Isso é extraordinário Eu quero só que você preste atenção Eu não tô falando da audiência não A crítica Sabe aqueles caras chatos lá, que ficam, porra, só falando difícil, que ninguém entende nada? Aqueles caras deram 93% E o pior é que não deu zebra só pro Homem-Aranha não Então respira fundo que eu vou te mostrar todo o panorama da premiação que vem por aí Capricha nesse like Se você fica indignado às vezes com essa premiação, você desconfia Fica com o pé atrás Capricha nesse like Vamos seguir agora E já comenta Pra você fazer sentido um filme de super-horói não ser indicado pro Oscar no nível de Homem-Aranha Porra, comenta aqui embaixo, vamos lá Então vamos lá galera Se não tem Homem-Aranha na lista do principal prêmio da noite Quem tá lá, quem academia acha que é melhor, tipo, nós somos da academia Então nós achar melhor esse filme aqui, olha isso Tão na disputa os filmes King Richard, aquele do Will Smith Belfast Liquorize Pizza O No Ritmo do Coração, Drive My Car O Beco do Pesadelo, o musical Amor Sublime Amor Ataque dos Cães, aquele do Benedict Cumberbatch, né O Duna E Não Olhe Pra Cima Até agora eu não assisti todos esses filmes, ok? Mas eu vou assistir, com certeza E mesmo assim, sinceramente, né galera Mesmo tendo Duna, Ataque dos Cães Pra mim essa lista tá longe De ser, como é que eu vou dizer, satisfatória Tá faltando aí Você pode ter curtido Não Olhe Pra Cima Eu respeito o seu gosto, lógico, gosto não se discute Mas eu não vejo esse filme concorrendo ao maior prêmio de cinema do mundo Porra, na boa Não tô querendo ser implicante com isso Compara Não Olhe Pra Cima e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Só compara Tipo, não tem nem o que dizer Foram 10 filmes escolhidos pra essa categoria E na boa, Homem-Aranha não tá pelo menos No top 10 do ano passado Na boa, vamos lá de novo Eu tô falando que A crítica do Oscar escolheu os melhores 10 filmes do ano E Homem-Aranha não tá nem nos 10 filmes Entre os 10 Porra Ah, PT, porque você gosta de filme de super-eróis Você tá fazendo muito mimimi Porra, cara Eu tô pensando no que a crítica avaliou Na avaliação da crítica em todo mundo Não é na avaliação da audiência Na minha, não Eu não me confongo com isso Eu na boa Eu não consigo entender Mas vamos seguir que ainda tem mais treta, tá? Outro filme que é dos mais importantes dentro do Oscar É o de melhor direção E a gente tem nessa corrida Os diretores de Belfast Drive My Car Ataque dos Cães Amor Sublime Amor E Liquor Ice Pizza Ou seja Meio que repetiu a maioria dos melhores filmes Você percebeu isso? Pegaram os diretores dos melhores filmes E colocaram como ideia Pra concorrer Como melhores diretores Pra melhor atriz Outra treta Eu vi muita Mas muita gente mesmo, galera Postando todas as fichas na Lady Gaga Por causa da Casa Gucci, né? Eu ainda não vi esse filme Pra dizer se a atuação dela Tá nesse nível Mesmo que passar o rodo no Oscar Tem que ser honesto Mas eu vou ver aí Depois inclusive eu dou a minha opinião A treta, galera É que, assim De novo Contra a expectativa do público A Lady Gaga também foi ignorada E isso fez torcer o nariz de muita gente Também Mas porra Por que a Lady Gaga foi ignorada? Porque não é atriz? Porque é cantora? Todo mundo tá pensando Porra, essa aí vai ganhar Não é melhor atriz Mas vamos lá Ficaram nomes de peso Quem tá no jogo São as atrizes Jessica Chastain Olivia Colman Penelope Cruz Nicole Kidman E a Kirsten Stewart E aí, você já tem a sua favorita Entre essas atrizes? Já vai comentando aqui Pra melhor ator A gente tem um pouquinho Mais de alegria Pelo menos, né? Foram indicados O Javier Baden O Will Smith O Denzel Washington Que bateu o recorde Tá sendo indicado ao Oscar Pela décima vez Casca, agora são demais Eu sou muito fã dele Também o Benedict Cumberbatch E o Andrew Garfield Mas calma O Andrew não tá concorrendo Pelo filme do Homem-Aranha Mas sim pelo Tic-Tic-Bum Dá pra acreditar nisso? Mas vamos lá Já pra atores e atrizes Coadjuvantes Teve praticamente um repeteco Daquela mesma lista De melhor filme E destaque de novo Pra Ataque dos Cães Que tá com uma atriz E dois atores indicados aqui E o filme Belfast Que também tem um representante Em cada categoria, né? De melhor filme internacional Vai tá na briga aí O Drive My Car Do Japão Free da Dinamarca O filme Italiano A Mão de Deus O Nureguês A Pior Pessoa do Mundo E o filme A Felicidade Das Pequenas Coisas Que é lá do Botão Drive My Car Ataque dos Cães A Filha Perdida No Ritmo do Coração E Duna Voltam pra concorrer também Com o melhor roteiro adaptado E pra melhor roteiro original Tem repeteco também Com os filmes Belfast King Reacher Criando Campeães Liquorize Pizza A Pior Pessoa do Mundo E Não Olhe Pra Cima Preciso comentar A coisa melhorou um pouquinho Nas indicações De melhor figurino Os filmes que estão no páreo São Cirano Cruella O Beco do Pesadelo Amor Sublime Amor E Duna Eu achei essa lista Um pouquinho mais justa Não sei você Mas vai comentando aqui Já as indicações De melhor trilha sonora Pra mim Foi uma farofa Tem filmes incríveis E outros nem tanto Vai vendo Vamos lá Trilha sonora Ok Encanto Duna Ataque dos Cães Mães Paralelas E Não Olhe Pra Cima Tem trilhas muito boas Com certeza E outras sinceramente Foram tão meia boca Que eu nem lembro como era Não me marcou Sabe Não me marcou Mas tá aí E pelo menos uma lista De indicados Foi dentro do que eu posso dizer Desesperado Os cinco filmes Que estão concorrendo A melhor animação São A Família Mitchell E A Revolta das Máquinas Encanto Flea Luca E Raya E O Último Dragão Como sempre Disney dominando a categoria 3 de 5 Pra qual você tá torcendo Já vai comentando também Falando em Disney Claro que ela também Tá concorrendo A melhor canção original Com o filme Encanto Isso já era mais Do que esperado Acho que ninguém duvidava disso Nessa categoria De melhor canção original Também tem 007 Sem Tempo Pra Morrer O curioso galera É que ele tá só Em categorias secundárias Essa de melhor canção Melhor efeitos visuais Melhor som né Uma derrota na minha opinião Em outras épocas 007 tipo Dominava o Oscar Você volta um pouquinho 007 E era indicado a tudo Agora tá só Em categorias Encodjuvantes né Agora Maquiagem e cabelo Eu tenho que falar Um dos cinco concorrentes É o filme Um Príncipe Nova York 2 Eu não tenho nem palavras Pra isso A academia já tá de brinquedo Comigo Só pode Já o prêmio de melhor Fotografia Tá sendo disputado Por Duna Claro né Também tem lá Ataque dos Cães Beco do Pesadelo Amor sublime Amor E a controvérsia tá Em A Tragédia de Macbeth O filme do Denzel Washington Isso por quê? Porque muita gente Tem implicância Com o filme Em preto e branco Mas a academia Gosta dessa fotografia né Só lembra do filme Manca ano passado também Agora eu guardei o melhor Pro final Vamos lá Se tem uma categoria Que explodiu Os meus miolos Foi de efeitos visuais Vai captando Primeiro porque Ela tá recheada De filmes nerds É isso Sempre assim né Hollywood não tem Mas como fugir Do espetáculo visual Que são os filmes de heróis Tipos blockbush Pelo menos isso né Pelo menos isso A gente tá ali no meio Mas o real motivo Que me fez bugar Com essa categoria É o seguinte Olha quem tá na lista Pra esse prêmio De melhores efeitos visuais 007 Sem Tempo Pra Morrer Duna Free Guy Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis E Homem-Heranha Sem Volta Pra Casa Galera Para tudo Dentre tanta coisa Pra eles finalmente Indicarem Homem-Heranha Eles elegeram Uma única categoria Que não é o ponto forte Do filme Eu não sei O que que se passa Nos membros da academia O que que eles estão pensando Como assim galera Para e pensa comigo É só você pôr na balança Em questão de efeitos visuais Duna e Shang-Chi Por exemplo Nadam de braçada Beleza Homem-Heranha foi um filme Incrível Tem muitas qualidades Que são melhores Do que o resultado Dos efeitos visuais Muito melhores Se eu fosse elogiar Só uma coisa Do filme do Homem-Heranha Com certeza Efeitos visuais Não estariam no topo da lista Você entende o que eu estou falando Se eu perguntar para você Qual é a melhor coisa Que você viu Em Homem-Heranha Longe de casa Em Homem-Heranha Sem volta pra casa Desculpa Você não ia falar Efeitos visuais Claro que tem outras Indicações de prêmio Como por exemplo Design Curtas Documentários Mas eu não vou ficar Quinchando linguiça Não é por isso Por isso eu foquei Nas categorias que tem Coisas que a gente Viu ou vai querer ver Então vamos lá Resumo da ópera Para você entender Como está o ranking Desse Oscar Vamos lá Homem-Heranha Só foi indicado A uma categoria E nem é das mais importantes É coadjuvante O filme do Benedict Cumberbatch Ataque dos Cães Recebeu 12 indicações E lidera disparado O segundo lugar De indicações é Duna Que está só em 10 categorias Só isso né Será que esses dois Vão passar o rodo geral? O Brasil passou mais um ano De fora da competição principal Só tem um brasileiro na festa Que é o diretor Pedro Cosme Que vai concorrer No melhor documentário De curta-metragem que se chama Onde Eu Moro No mais sobre vocês se ligarem Eu já estou maratonando O máximo de filmes Que eu ainda não vi Para estar preparado Para o dia da cerimônia Eu vou tentar ver o máximo Que eu consigo achar né Vai ser dia 27 de março Dá tempo Vamos estar lá junto né Então é isso aí galera Como é que está o teu hype pro Asuka? Para quem você está torcendo? Você está revoltado Com a situação do Mernet? Me conta lá no Instagram PetJ Você é bom pra caramba Também se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Vamos continuar conversando Sempre dentro da cultura pop Aqui é só nerdice Galera Por isso Para você ficar informado Você tem que estar aqui Inscrito com o sininho ativado Obrigado de coração galera Muito tempo junto nessa estrada Te espero no próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau